Nossa! Ô, mas esses bonecos... Ah, ele quase morreu. Esperando os amigos soldados salvarem ele. Ele tem uma alta reanimação. Ah, ele tem uma alta reanimação? Tem, cara. Caralho, esse é o Nine. Nine quer matar. Falou, por favor, deixa eu matar, eu quero matar muito. Eu mato, cala a boca, deixa eu... Ó, o cara lá... Tá tranquilo. Caramba, mano. Uh... Caralho, matou o time inteiro, mano. Não, esse foi o 52, acho que... Quer ver? Deixa eu achar aqui. Esse é o Nine, hein? Mano. 24 anos, veio diretamente do Minas Gerais. Eita. Cara, é demais, velho. Bela partida, bela partida. Ó, 52 baixa, mano. 15 mil de dano. Nossa, é dano pra caralho. Pera aí. É esse aqui, né? Foi 61. Foi 62. Mó escuro, mano, mapa de Halloween. Isso é louco. O cara já tava com 35 aí, pera aí. Olha isso, mano, olha isso. Pera aí. Ô, de carro é... Olha! Matou ele atropelado. Caralho, moleque. Ah, você é muito bom, viado. Mano. Não, eu quero assistir. Não, vamos assistir, pô. O que que a gente mais tem tempo? Ah, esses caras me atrasando, que ódio, velho. Por que você tava bravo? Não, porque esses caras... Eu não gosto de ficar em cima do prédio, porque até você chegar no prédio, você tem que, pô, subir escada aí. Ele te atrasa. Aham. Eu sou ansioso. Quanto menos atraso eu tenho, mais um kill eu pego, tá ligado? Mano, chega fazendo barulho e foda-se. Tô nem aí. Rush total. Caralho, ele chega fazendo maior barulho e foda-se, mano. Avançadão. Mano, não tem chance de alguém... É, viado, o cara nem sabe o que que tá acontecendo. Lá vai ele, pulou. Pingou os caras. Pegou o busão. Tem que, mano, tem que ver o Mítico narra aí. Pegou o busão, atirou, matou um vagabundo. Tá sentindo que tem outro filho da puta. Ó, você viu? Ele sentiu. Ah, esse que eu ia falar. Esse que é o zumbi. Aí, tipo, o zumbi morre mais rápido e soma uma kill ainda, tá ligado? Ah, então é bom isso aí. Ó, o cara ali. Acho que foi mais fácil de pegar 61, mano. O cara xingou. Xingou o manito e falou aí o de puta. Tem outros manitos, mano, quando você mata ele fala... Nossa, o cara é chato, né, mano? É sempre o... Olha! Olha, mano! Mano, você matou uma galera atropelada. O maluco é atropelado. Toma? Nossa senhora! Matou três! Mão roubado, mano. Seguido. Ó... O cara pulou certinho em mim, velho. Mano... Por que você deixou uma câmera no mouse? Pra galera ver que é você mesmo? É, pra galera ver, tipo, o que... O movimento do mouse. Tem uma rapazada que faz isso. Porque tem gente que tem uma pegada diferente. Tem gente que pega o mouse de um jeito, pá. Eles querem ver como eu pego. Ah... Meu Deus. Tipo, o jeito que eu pego é mó exótico. Acho que pouca gente faz isso. É só com... Só com os... É, só com os polegares. Olha isso, mano. Tô em cima do maluco. Tô em cima do maluco. Viada, não tem condição de... Codinho é bom. Jogo bom. Fé neto. Quanto você usa de FOV? 117. Sabia. Sabia, eu conheço esse FOV. É foda? Que que é isso? É sensibilidade? Não, é o campo de visão. É tipo... Aberto assim? O com CV... Tipo, quando você usa 60 igual no console, que é capado em 60... Fica muito fechado, né? Fica muito fechadão. Então você não consegue ter a visão periférica assim, tá ligado? No PC você consegue. Por isso, console é meio limitado mesmo. Ah, o Alex é viciado nisso aí, cara. Ele deve estar vendo essa porra aí com o pau duro. Olha, mano. Essa jogadina pro lado que é foda. Caralho, mano. O cara não para, viado. Joga igual um doido, tá ligado? Olha como ele tá suave. Ele ia estar muito nervoso, mano. Suave é o caralho. Olha o olho dele estatelado aqui. Suave. Corcunda. Não, 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 não. Não, 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 não. Ali é o pezinho batendo ali, ó. Dá tipo... Mal pressão, mano. Reviveu de novo. Não para, mano. Comecei antiga assim, porra. O Halloween foi... Qual o tempo? Acho seis meses atrás, sei lá. Ah. Meu Deus, mano. Você tá conseguindo ver os inimigos, mano? Não tô, não. Eu também não tava vendo. O escuro, olha lá. O cara deu um choque no cara? Sim. É, o zumbi tinha uma skill que você tacava em pi. Nos bonecos. Quando você virava zumbi, você tacava cocô nos bonecos. Que a gente chama de peido de velha. Que é tipo um gás verde que você taca. É peido de velha. Caralho, mano. Eu fico desesperado quando o gás vem vindo e ele fica suave, olha lá. Meu Deus, mano. Tá fechando, mano. Você ganhou essa aí? Sim. Cala a boca, porra. Vamos ver. Eu sou ansioso, viado. Mano, que moleque bom do caralho. Nossa Senhora. Explodiu o bagulho no cara. E aí, nesse momento, viado, você pode ter certeza que tem muita gente viciada também, mano. Sim. Solta os caras bons, hein. Oxi, mano. Que isso? O cara caiu que nem um cometa, mano. Que isso? Não, ele pulou, viado. Meu Deus do céu, mano. Esse zumbi é o cara que controla ou já é a máquina? Não, é o cara, é o cara. É o cara que morre e volta em forma de zumbi. Você ligou? Que doideira. Mano. Mano. Ah, você matou o cara no alto. Vai tomar no cu, mano. Olha isso, imite. Meu Deus. Mano, ele não parou. Ele não camperou em nada. Só tá indo. Sim, não. É só pra frente. É só W que a gente fala. Quando você aperta, só W. É, então. Não parou, mano. Frenéticozão. Nossa senhora, mano. 48, mano. Dá pra ver que tipo... Sabe um cara desesperado pra matar, viado? Eu quero matar! Ah! Tinha olhando pro lado esquerdo de cima. É, olhando assim. Cadê os bonecos? Cadê todo mundo? Eu quero matar qualquer um que aparecer na minha frente, mano. Mano, você ruxa muito, 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 muito. É, velho. Nunca vi um ruxação assim, mano. Oh, o cara errou. Nossa, parece aquele Sonic Unleashed. O cara vira um zumbizinho. Mano, muita ruxação. Ah, vou atropelar alguém aqui. Sopa, sopa. Puta que pariu, mano. O Snafão, que era o cara que eu tava jogando, ele matou todo mundo. Eu consegui sair do gás ainda. Nossa, mano. Ah, é importante estar com um time bom. Mano, não tem como, viado. Como que a gente ia jogar um bagulho desse aí? Olha o nível, olha a rapidez que tá acontecendo isso aí. Eu não tô entendendo nada, mano. É, mano. Eu juro por Deus, mano. Eu tô ficando tonto só com a virada de câmera que ele tá fazendo. É, você não toma um draminho depois? Não. Tô tonto só de olhar a tela dele. É zumbi, é fumaça. É uma doideira, pô. Tela escura pra caralho. Tinha um amigo meu que tomava ritalina pra jogar, ele falou que, pô, dá uma bala. Depois que ele parou de tomar ritalina, ele viu que o negócio, pô, a mira dele até ficou pior, mano. O que que é esse ritalino? Acho que a ritalina é pra você focar, não é não? Um bagulho assim, eu acho. Tem mais foco. Caralho, os caras... Leva a sério, eu fumo. Os caras devem usar essa porra pra estudar assim, não é não? Olha lá, levou um... Meu Deus, mano. Eu tô impressionado. Olha isso, mano. O cara começou atirando nele, mano. Ele voltou e matou. Eu tive que rever os narcos ainda, o cara. Tipo, na loja. Você tem que pensar em comprar o cara, sair do gás e matar o zumbi. Meu Deus, mano. Não tem como, mas eu não tenho raciocínio pra isso. O cara... Nem vi, mano. Eu nem vi. Era o cara invisível? É. O que que era aquilo? Me ajuda, me ajuda. Aí, ó. Já tá acelerado. Humilde, humilde. Aí ele já tava sabendo que ele podia mitar já. É, 55. Eu sabia que era o recorde aí. Se eu morrer, você ia ficar triste. Mano, seu coração devia tá acelerado aí. Tá, tá tenso, tá tenso. Eu tô tenso assistindo, caralho? É igual o Ronaldo. Eu não sei se vocês viram a gameplay. Eu fiz uma gameplay com o Ronaldo e tal. Não vi, pai. Aí no último gás, mano. Que o gás fecha pra caralho, o Ronaldo falou... Caralho, mano. Nem no final da Copa do Mundo eu fiquei tão nervoso assim. Caralho. Que o gás tava comendo assim e ele tava tenso e tal. Falou, não, mano. Eu não sabia se eu mirava ou não sabia se eu corria pra fora do gás. Acho que era muito assistir depois esse do Ronaldo. Dá muito nervoso. O Ronaldo fala. Vem aqui, Nain. Vem aqui pra cá. Sai da fumaça, Nain. Caralho, Nain. Ele fala, pô, o Ronaldo é bem tímido pra game pra ele. Sou viciado do caralho, Nain. 60-20. Nossa. 5-9. Me ajuda aqui, Nain. Me revive, Nain. Último gás. Aí deu mole, né, pai. Pediu. Mano. Eu tô ansioso, viado. É, eu quero ver o finalê, né. Olha isso, mano. Cara, moleque, tem todos os recursos. A C4 roubada. Desesperado pra matar, velho. O time dele fica competindo pra quem vai matar mais, né. Olha. O que eu morro aqui é? Meu. Nossa, mano. Eu acho que eu morro aí. Não, é dois, pai. Olha um zumbi, filha da puta. Zumbi, filha da puta. Zumbi, filha da puta. Eu morro aí você vira zumbi, ó, tá ligado? Ah. Aí você tem que pegar duas seringas pra voltar. A seringa dropa do player que você matou, tá ligado? Tipo essa seringuinha aí, ó. Mano, que louco. Esse evento foi muito louco. Acho que foi o evento mais da hora do código, mano. Tá vivo? Olha isso, corre pra porra. Que foda, mano. Olha o peito da velha. Ah, o cara ainda matou como um zumbi ainda, mano. Ah, se liga. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, deixa eu matar. Eu já matei pouquinho, mano. Caralho, viado. Que muito foda isso. Ah, por que ele não contou aquela segunda? 62? Porque os caras já estavam deitados. Os dois lá que eu matei de zumbi, eles já estavam... Os snaps deitou eles. Então você não tem como roubar a kill. Mas contou 62 ali embaixo? Contou ali? Contou. Não, mas acho que no geral não conta. Caralho, vício. Vício. Ah, e o outro mano... Não, e o da hora que quando você termina essas partidas, você fica nesse lobby aí, aí a galera toda que jogou e esperou, você consegue comunicar com eles. Tipo, a galera falou, manda salve aí. Tipo, olha aqui ó, esses vermelhinhos... Tudo salve. É tudo os caras pedindo salve. Tipo, os caras que caiu na minha partida. Caralho, salve, 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 salve. Essa foi sua melhor partida ou você teve partidas... Não, acho que... É essa e mais aquela que eu não gravei. Aquela que eu não gravei foi bom, mano. Eu esqueci de gravar, mano. Porque deve ter umas jogadas que você faz e você fala... Sim. Não, acho que tem uns melhores momentos também, que dá pra dar umas jogadinhas picas. Bota aí os melhores momentos aí, mano. É bom ver o que ele faz, tá ligado? O cara é muito bom, velho. O cara é muito bom. Vamos respeitar o menino. O menino joga muito. O cara é muito bom. Tem uma Fórmula 1 passando nele. Eu fiquei... Miau! Qual o vídeo cê acha lá? A gente vai ver. Ô, Naguinha. Qual o vídeo cê acha da hora? O que é? Ah, tipo, jogada da hora assim, pica. Ah, tá nos Reels, porra. Reels? Não, no YouTube, porra. Não. Ah, foda-se. Seu nome é Nino ou é diminutivo de alguma coisa? Não, meu nome é Antonino. Antonino. Tô brincando. Ah, filho da puta. Isso aqui é na verdade. É Antonino. Ó, o que que é isso? É snipada, né? Cadê o controle da TV? Que porra é essa, mano? Os vídeos de 2002 aí? Não, eu coloquei, ó. Highlights 9. É do seu canal ainda. Do meu? Sim. Eu entrei dentro do carro. Eu entrei dentro do carro! Eu sei! Ele desabissou. Toma, pai. Tá. É muito... Muito vício. Peguei? Pior que tá faltando uns highlightzinho pica. Nossa, pai. Engole. Cabeceia, pai. Os jogados... Esse jogo satisfatório, hein, mano? Você é louco. Quando você dá o HSzinho, dá aquele... Que louco, mano. Caminho rosa, o cara. Da hora. Viado, tô entendendo nada, viado. É muito frenético. Ainda matou o cara. Nossa, não é possível, velho. Eu dei um hit no peito dele. Oxi, mano. E essas armas não é das melhores, não, né? É, meio meme. Asval. Onde aí, velho? Tava apertando dois caras que tavam vindo costas aqui. Caralho, velho. É óbvio, né, papai? Ainda vou dar um HS aqui. Olha, mano. O cara é... Ai, o cara é muito bom, viado. Rapaziada que tá ouvindo aí no Spotify, a gente tá parado porque a gente tá ouvindo aqui uma gameplay. Uma coisa boa demais, velho. Coisa boa. Vai assistir no YouTube, porra. Ó. No Scope, só de leve. Solpa, solpa. Ele nem reage. Ele faz um pouco falta. É, sou... Bala. Alambritic tá como, viado? Alambritic tá tacando. Tô tonto. Que isso, mano? Nossa, mano. Essa foi parada. Quando eu fazia uma jogada da hora, eu não faço isso mais. Eu tenho que voltar, mano. Fazer o sorrisinho? Eu vou fazer o sorrisinho zoom, assim, na câmera, pá. Caralho, mano. Foi muito foda aquela ali. Ah, eu gosto assim. Uh, papai. Cabeceia. Cara, é bom demais, viado. Meu Deus. Eu queria saber jogar assim, cara. Que isso, mano? Que isso? Meu Deus. Aquela ali foi braba, viado. Ó o passinho, ó o passinho. Ele ouviu o inimigo. Opa. Malandro. Acho que o que mais importa no código é, tipo, reação, mesmo tempo de reação. Nossa, que arma pica. Tipo, reflexo também pra caralho. Aquela ali que você fingiu que ia pra trás da casa e já voltou de frente com o cara. Olha isso. Olha lá, meritite, viado. Tacou a granadinha, quer ver? Ah, meritite, sem condição, mano. Não tem, velho. Você pode ficar jogando 10 horas contra esse cara, né? Não vai matar ele uma vez. Não vai nunca. Nunca. É hacker, porra. Alguma hora você vai acertar um tiro cagado em mim. Toma. É cagado. É hacker, porra. Eu fico puto com esses moleques que atiram sem mira, sem nada. Só com a arma, assim, mesmo. Distante, assim, ó. Você não tá vendo nada, mano. Olha. Limpou. O cara é um palhaço. Bora jogar. Por que não, porra? Não, mano. A gente vai chorar de raiva, cara. Só se eu for do seu time. Óbvio. Aí sim, aí sim. Óbvio, porra. Jogar nós. Oxe. Tu quer jogar um campeonato contra mim, porra? Não, por isso que você queria jogar contra. Eu falei, não, para de ser louco. Pode ser palhaço. Chama o Ronaldo. Bora. Imagina, squad. Eu, Mítico, Nyle e Ronaldo. Nice, let's go. Ia ficar manda salve aí, pelo amor de Deus, mano. Ô Ronaldo, grava um vídeo pro meu amigo aí. Ronaldo é muito pica, mano. O cara destruiu todo mundo na montanha, mano. Aff. Nossa, dentro do carro. Eu nem lembro dessa jogada, mano. Eu já percebi esse negócio pra... Tem aquele aqui, tem aquele aqui. Eita porra, viado. Trocação monstra. O cara eliminou um ti sozinho, mano. Eu acho da hora, mano. Esses vídeos assim que só mostra o... Só os highlights? O suco do suco, é. Tem tempo nem de respirar, fi. Não. Ah, vai tomar. Foi dois. Foi dois. Foi dois. Não sei. Porque você deu dois tiros. Dá muito um tiro pra matar, né? Caralho. É. Uns cinco, assim, no cara parado. Deitado, na real. Nossa senhora. Esse cara tava mó de boa na montanha. Chegou arrombado, atropela e mata todo mundo. Imagina o ódio que dá, mano. Passa a tropinha aqui, tropinha. Atrás do pau. Ai. Ah, peguei. Nossa, mano. É. Acabou. Atropelei três, matei os outros lá. Vambora. Pô, escandaloso. Caralho, viado. Jogava muito, mano. É nóis. Posso entrar no seu clã? Pode. Eu deixo. Bom dia do pau médio. Ah, mano, não tem como, viado. Esse é o nome do nosso clã? Sim. Bom dia do pau médio. Exato. Tropinha. Vou atropelar eles, tropinha. Ele vai tirando sarro. Nossa, pior que eu atropelei mesmo. Tropinha. Ah, mano. Nossa, viado. Matou geral. Entrou dentro de um galpão com um carro, mano. Três caras. Mano, o outro deve ficar com ódio, viado. Imagina se tá dentro de um túnel, entra um cara com um carro. Certo, tá. Certo, tá. Pronto. Agora o próximo vai ser o Dead Salles. He! Stocks. Tinha a frente, tinha a frente. Tô indo. Robo a cabi em ação. Olha isso, viado. Tá agachadinho. Já toma o teu. Robo a cabi robando no kill. Aprende, Alex. Robo a cabi stolen your kill. Nossa, na nuca Só pra só Uma razão de victory Aprende aí Alex, como é que joga É, eu acho que a gente deu pra entender